Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco neste vídeo. Já te convido a curtir, a deixar o seu comentário e se inscrever no canal ativando o sininho para você estar sempre por dentro das novidades aqui do canal. Deus abençoe. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui que me vês, que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor Meu Anjo da Guarda, intercedei por mim Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Então vamos acompanhar o Evangelho desta quarta-feira Estamos vivendo a trigésima quarta semana do tempo comum Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos Sereis entregues a sinagogas e postos na prisão Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa Porque eu vos darei palavras tão acertadas Que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos E eles matarão alguns de vós Todos vos odiarão por causa do meu nome Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Ave Maria, Mãe do puro amor Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus Para que repletos de sabedoria Possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações Amém Então vamos refletir e meditar Este santo evangelho de hoje, desta quarta-feira Jesus que fala aos seus discípulos, mas também a nós Será que Jesus promete um caminho fácil Aos seus discípulos Aqueles que o seguem Aos apóstolos, discípulos Não Jesus nunca prometeu um caminho fácil Olha, venham a mim Que vocês não terão mais problemas Não terão mais dificuldades Vai ser só alegria Não vai ter problema nenhum Não, Jesus já deixou muito claro Aquele que quiser me seguir Tome a sua cruz Dia após dia e me siga As dificuldades As cruzes diárias que temos que enfrentar Mas ao mesmo tempo ele disse que não nos abandonaria Estarei com vocês até o fim dos tempos Temos um Deus que é Pai E que está conosco Que está nos fortalecendo Restabelecendo as nossas energias As nossas forças Aliviando o peso do fardo Dia após dia É no Senhor que nós temos que buscar esta força Às vezes estamos tão cansados Com os problemas Dificuldades Desafios E onde estamos Querendo Buscar Renovar essas energias Essas forças Às vezes as pessoas Buscam em tantas coisas Agora chega Deixa eu tirar umas férias Curti aí a minha vida Sim, tudo isso é necessário O descanso As férias Mas a gente nunca pode abandonar a nossa fé Nunca pode abandonar Deus E as pessoas acabam confundindo Não, agora deixa eu me entregar A bebida Aos prazeres deste mundo E isso e aquilo E acabam achando que isso É um meio deles Renovarem as forças De relaxarem Pelo contrário Voltam piores Porque O fardo vai pesando mais O fardo do pecado Do mal Da escuridão Dos vícios Isso vai nos pesando cada vez mais As férias são necessárias O descanso é necessário Mas não o descanso de Deus Não abandonar Deus E abraçar o pecado Sempre Fugir do pecado E estar com o Senhor Estar em graça Estar em comunhão com Ele Com a sua palavra Com o seu amor Com a sua misericórdia É isso que vai nos dando forças Para continuarmos o nosso caminho E a gente vai percebendo E a gente vai percebendo Que uma grande paz Vai tomando conta do nosso coração Uma serenidade Força que a gente não sabe nem de onde veio Não, estou pronto para o próximo Para o próximo desafio Para recomeçar E isso e aquilo A gente vai percebendo A gente vai percebendo que essa força não é nossa Essa força vem do alto Essa força vem de Deus Por isso Por isso diante das dificuldades Dos problemas Abra-se a Deus Reze mais Ah, mas a minha vida está muito difícil Muito complicada Nós temos que rezar sempre Mas nas dificuldades É o que São João Paulo II dizia Devemos rezar sempre Mas diante das dificuldades Das cruzes Devemos rezar ainda mais Porque o Senhor Que é a nossa força Diante das dificuldades E Jesus disse Vocês vão ser presos Vão ser perseguidos Os cristãos Naquela época e ainda hoje São perseguidos pelo mundo Que quer que eles abandonem a fé E nós temos que perseverar Na nossa caminhada de fé Jesus já alertou Vocês vão ser presos Perseguidos Entregues a sinagogas Postos na prisão Vão ser levados diante de reis De governadores Por causa do meu nome Por causa do nome de Jesus E aí Jesus fala o que? Calma Essa será inclusive A ocasião que Vocês vão testemunhar A vossa fé É nas dificuldades Nas tribulações Que nós temos que perseverar E testemunhar a nossa fé Como? De que maneira? É o Espírito Santo Que testemunha em nós Não somos nós que preparamos É o que Jesus fala aqui Essa vai ser a ocasião De vocês testemunharem a fé Mas fazem o firme propósito De não planejar com antecedência A própria defesa Ah, se acontecer isso e aquilo Eu vou provar dessa maneira Não É simplesmente se entregar A Deus e Permanecer firme Perseverar na fé O restante é o Espírito Santo Que vai agir em nós Vai falar por nós Vai agir através das nossas atitudes Diz aqui Eu vos darei palavras Tão acertadas Que nenhum dos inimigos Vos poderá resistir Ou rebater É o Espírito Santo Que fala através de nós E aí Jesus até Diz Olha, vocês vão ser entregues Até mesmo pelos próprios Pais, irmãos Parentes, amigos Pelas pessoas próximas E o que nós temos que fazer Jesus, eu estarei protegendo vocês Ele diz Vocês não vão perder Um só fio de cabelo Da vossa cabeça Porque o Senhor está conosco E Ele fala no final do Evangelho É permanecendo firmes Que ireis ganhar a vida Firmes aonde? Na fé Na nossa caminhada Não abandonando o nosso Deus Não virando as costas Para Deus Mas estando com Ele Permanecendo firmes Na nossa caminhada De cristãos Permanecendo firme Na palavra Nos seus ensinamentos Nos seus mandamentos Que é desta maneira Que vamos ganhar a vida Que vida? A vida eterna O céu O reino dos céus Por isso Persevere aí na sua fé Continue firme Ah, está difícil Muitos problemas Dificuldades Pois é Mas persevere Continue Porque o Senhor luta com você Está contigo Dificuldades Teremos Jesus mesmo fala aqui no Evangelho Mas Ele é a nossa força Lembre-se disso Jesus é a sua força Se entregue a Ele Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E você já conhece As camisetas Do canal Parábolas de Fé Através do link Que aparece no vídeo E também na descrição Você pode acessar Conhecer E adquirir Esses e também Outros modelos Belíssimos Camisetas Do canal Parábolas de Fé Que evangelizam Aproveite também Para dar de presente A alguém Que Deus abençoe Muito a sua vida A sua família Salve Maria Imaculada Falou Oi E aí E aí E aí